Legal, tudo certinho, tudo certinho é o programa Palhoça Violeira Mais uma vez aqui no Engenho Boca da Serra Lauri, Dauri, Rui do Acordeão Lauri, meu querido Lauri, muito boa tarde, Lauri Boa tarde, nosso amigo Jota Miller Boa tarde a todo o povo aqui presente Uma satisfação imensa estar aqui novamente, aqui no Boca da Serra Coisa linda, né? Esse sábado maravilhoso Para fazer essa gravação É ótimo para já fazer uma apresentação em Biguassu, né? Ah, coisa linda, sexta-feira agora foi feriado, né? Exatamente Dauri, meu querido Dauri Para quem não sabe, para quem está nos assistindo nesse momento Lauri, Dauri é papai e filho Dauri, muito boa tarde, Dauri É o programa Palhoça Violeira E aqui na nossa ponta esquerda Até vou levar o meu microfone ali para ele, faço questão Meu amigo Rui do Acordeão Tudo certinho, Rui? Ô Jota, muito certo Tudo muito certo Já viemos de ontem com você lá do Biguassu Para hoje gravarmos aqui no Boca da Serra Nesse restaurante maravilhoso Um beijo então para todos E boa tarde do Rui Para todos vocês Coisa linda, coisa linda, coisa linda E eu tenho aqui na minha agenda Preparadinho, preparadinho Para Lauri, Dauri e Rui do Acordeão Violeiros da Terra É com vocês, meu querido Música própria Autoria do Lauri Amigos, peço licença Prato para se apresentar Sou o meu leiro da terra Nós nascemos para cantar O pedido da viola Nós que tem paixão chorar No lugar que nós chegamos Todo vem nos abraçar Nossa voz nasce no peito Se pede lá no espaço Sabia cantar na mata O canaro no terraço Nossa viola companheira Tem as dez cordas de anço Quando ela está magoada Chora triste no meu prazo Na hora que foi preciso Mostramos nossa coragem No lugar que nós chegamos Nós não contamos fantasia Para todos os violeiros Aqui vai nossa mensagem Dado pra Lauri, Dauri Fica aqui nosso homenagem Vou terminando essa moda Com tristeza e saudade Agradecendo a Deus Pois nos dá força e vontade Para não deixar morrer As raízes de verdade Saudando a todos presentes Ficou muita felicidade Eita, coisa linda Coisa linda E mais linda ainda, Lauri Mais linda ainda Porque é a autoria da casa, né? Autoria da casa É uma composição minha, né? É, e muito bela Muito boa mesmo Muito boa mesmo Eu quero aproveitar E deixar um grande abraço Que está aqui com a gente também Daqui a pouquinho Vão se apresentar Niltinho do Silveira Niltinho Niltinho da Silveira e Deca Vão se apresentar daqui a pouquinho também Nosso amigo Nosso amigo Jurandir Papai, vocês se lembram da Dupa Sula Em Jurandir? Nosso querido amigo Jurandir Está aqui com a gente A Suminha já faleceu E o Jurandir A cada dia mais bonito, né? É renovado É, é bom É, é Vamos ver se depois Ele canta com a gente também Legal, tudo certinho Tudo certinho Estamos aqui mais uma vez No Engenho Boca da Serra Gravando o seu programa Palhoça, Violeira E o nosso trabalho O nosso programa Tem o apoio comercial De Silveira Materiais para construção Um grande abraço Para o César E para Fátima Também temos o apoio comercial De Madeireira Bahia Sul Grande abraço Para o seu Enio Parceiraço Do nosso projeto Também Jotas Empreendimentos Imobiliários Zeca Furtado Um grande beijo No teu coração, guri Também Pagani Negócios Imobiliários E locação Alexandre Pagani Um grande abraço Para você também Meu amigo Niltinho da Silveira Meu amigo Deca Niltinho da Silveira Muito boa tarde Niltinho Boa tarde Jotamilho Boa tarde a todos Presente aqui E o pessoal Que está nos assistindo Um abraço De Niltinho Silveira Para todos Tudo certinho Beleza, né? Deca, meu amigo Deca Boa tarde Deca Emília Foi um prazer Estar aqui novamente Com você Legal Fiquei muito feliz De te ver também Nesta tarde de hoje Estou cantando com vocês Legal Deca Legal Niltinho da Silveira Vamos cantar Do Belmonte Amaraí Uma música de sucesso Muito bonita Que chama-se Pedaço de Minha Vida Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você Tu és um pedacinho De minha vida No raio está tocando Essa melodia Que a ti eu ofereço De coração Se eu estiver Que o Pernistão Te recordará Daquele doce esbobinho Terás saudade E muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre Seu amor Querida Se um dia Nos separarmos Jamais Me esquecerá Porque Minha voz Pra sempre Ouvirá É o programa Palhoça Violeira Para toda Santa Catarina Para o Brasil E pelo mundo No raio está tocando Essa melodia Que a ti eu ofereço De coração Se eu estiver Se eu estiver Distante Recordará Daquele doce esbobinho Terás saudade Muita solidão Pedaço De minha vida Razão Do meu padecer Serei Serei Teu amor Querida Se um dia Nos separarmos Jamais Me esquecerás Porque Minha voz Pra sempre Ouvirá Coisa linda Niltinho da Silveira Deca Deca Vou fazer uma fofoquinha contigo Deca Eu também estava com saudade de ti Foi muito bom Ver você hoje Novamente E agora Pela primeira vez Gravando o nosso projeto Palhoça Violeira Niltinho da Silveira Bom parceiro Bom parceiro Bom parceiro Bom irmão Bom amigo E vizinhos também Bigoçu também São José Santo Amaro Santo Amaro Ah você é Santo Amaro Um grande abraço Para o pessoal de Santo Amaro Com certeza E você é de São José Eu sou de São José Então nosso abraço Para São José Claro Legal Tudo certinho Tudo certinho É o programa Palhoça Violeira É mais uma vez aqui No Engenho Boca da Serra Todos os sábados Quatro da tarde Gravamos Para o Youtube Facebook O programa Palhoça Violeira E hoje nós temos Uma visita ilustre Meu amigo Zé Ramos Tudo bem Zé Ramos Tudo bem Coisa linda né Fiquei muito satisfeito De te ver aqui hoje Participando do nosso programa Palhaça Violeira E trazendo o Luquinha né Meu amigo José Luca Que idade Que idade Doze Doze aninha O Zé Luca Filho do Zé Ramos Vocês vão ver Não preciso falar Meu amigo Zé Ramos Chico Mineiro É isso? Coisa linda então Para fechar a participação Para fechar a participação Rui do acordeão Zé Luca E Zé Ramos Chico Mineiro Fiquei muito satisfeito Fiquei muito satisfeito Uma viagem Foi lá no sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajei muito satisfeito Viajei muito satisfeito Viajei muito satisfeito Pra chegar em Orifim A ordem das passam a noite Numa festa do Orifim A festa estava tão boa Mas antes não tivesse Pois Chico foi valeado Por um homem desconhecido Aquele e toda boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o tapio Acabou-se o Chico Mineiro Acabou-se o Chico Mineiro Acabou-se o chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois era unido Fui ler o seu documento E cortou o coração Fui saber que Chico Mineiro Era meu Egito e meu irmão Fui saber que Chico Mineiro Era meu Egito e meu irmão Eita, coisa linda, coisa linda, coisa linda É o programa Palhoça Violeira Meu amigo Zé Ramos, meu amigo José Luca e Rui do Acordeão Voltamos no minutinho Legal, tudo certinho, tudo certinho Fechando a participação de todos os cantores hoje No programa Palhoça Violeira Agradecendo os apoios comerciais Agradecendo a Silveira Agradecendo a Materiais para Construção Agradecendo também a Madeireira Bahia Sul Agradecendo a Jotas Empreendimentos Imobiliários E agradecendo também a Pagani Negócios Imobiliários Também com locação de imóveis Agradecendo a você Que vai nos acompanhar Nas redes sociais No Youtube e no Facebook Agradecendo de coração Vamos fechar então com Meu amigo Jurani Meu amigo Dé O que temos de bom para agora? Vamos lá então com um beijinho doce Que beijinho doce para todos vocês que estão nos assistindo Que beijinho doce que ela tem Depois que eu beijei ela nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ela quem trouxe Que hoje pra mim Um abraço apertado Turpido dobrado Que amor sempre Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dela sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Turpido dobrado Que amor sempre Que beijinho doce foi ela quem trouxe Que beijinho doce foi ela quem trouxe De longe pra mim Que beijinho doce foi ela quem trouxe Que beijinho doce foi ela quem trouxe De longe pra mim Que beijinho doce foi ela quem trouxe Que beijinho doce foi ela quem trouxe Que beijinho doce foi ela quem trouxe E prometendo pra você Voltamos na semana que vem Que beijinho doce foi ela quem trouxe Que beijinho doce foi ela que trouxe Que beijinho doce foi ela quem trouxe Ói